Olá, meu nome é Willian Zolini, eu sou fundador do blog AirInsp e se você tá aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagem ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é pouquíssimo falado aqui no Brasil, tá? E quiçá no mundo que é sobre os câmbios de conversão utilizados nos bilhetes internacionais. Os câmbios utilizados são três, tá? O primeiro deles é o câmbio IATA. E o que é o câmbio IATA, tá? Bom, primeiro vou te explicar rapidamente o que é a IATA, tá? A IATA é uma associação internacional que ela representa mais de 83, 85% das companhias aéreas internacionais no mundo. O câmbio IATA, ele é muito próximo ao nosso câmbio comercial, tá? Então no final do dia a IATA pega quanto que foi o fechamento do câmbio comercial e é muito parecida. A oscilação é bem pouca, tá? De um câmbio do comercial para o câmbio IATA e ela vai lá e carrega nos GDSs, nos sistemas que as companhias e as agências utilizam. Elas carregam, ela carrega esse câmbio IATA para que no dia seguinte as agências e as companhias aéreas possam utilizar esse câmbio para fazer as conversões de dólar para reais, no nosso caso aqui no Brasil. Quando você puxa lá uma tarifa, por exemplo, São Paulo, Miami, São Paulo. Por exemplo, essa tarifa, ela custa 400 dólares. Então você sabe que ela custa 400 dólares, mas só que o passageiro vai pagar em reais aqui no Brasil. Então o que é feito? Pega esse valor em dólar, multiplica pelo câmbio IATA do dia e aí você tem o valor em reais. Então vamos entender que o passageiro pagou 400 dólares, multiplicado por 380, por exemplo, que é o câmbio do dia da emissão. Ele vai ter o valor lá, só não vou fazer essa conta aqui ao vivo não para não ter problema, tá? E aí você tem o valor em reais. Existe o segundo tipo de moeda, tá? Utilizada nas construções da tarifa, que é uma moeda que é neutra. Essa moeda, ela não existe, ela só existe para efeito de cálculo de conversão de tarifa, tá? Então essa moeda, ela é chamada de NUC, NUC, que significa Neutral Unity Construction. Então é uma unidade de construção neutra. Essa unidade neutra de construção, ela foi inventada lá em 89. Esse período lá atrás, ela variava, tá? Mas em 2008, se eu não me engano, junho ou julho de 2008, ela foi estipulada muito parecida com o dólar. Então hoje quando você vê um NUC em uma construção tarifária, ele você vai... é muito parecida com o dólar. Então um NUC significa um dólar, tá? Muito aproximadamente. Você vai entender melhor o motivo do NUC quando eu te explicar agora o terceiro tipo de moeda de conversão, tá? Que é o IROI. E IROI é uma sigla também, tá? De novo, que é a IATA que estipula, tá? Então é o I de IATA. O R é de RATE, é ROI, o O, OF, é EXCHANGE. Então é IATA, é RATE OF EXCHANGE. Essa moeda de conversão, ela é uma moeda que a IATA, ela mensalmente, ela pega uma média de todos os câmbios, tá? De cada país, cada país tem o seu IROI, porque cada país tem a sua moeda, tem a sua conversão, tem o seu valor. Então o que eles fazem? Ele pega essa média mensal de todas as moedas, que ela vai até o décimo dia útil de cada mês. Então ele pega toda essa média de todo o mês e carrega no sistema GDS também esse câmbio aqui pra conversão. Pessoal, a cabeça deve estar explodindo agora, tá? Mas calma, isso vai ficar muito claro aqui, que eu vou dar exemplos práticos pra isso. Quando uma tarifa é publicada em dólar e o passageiro quer comprar aqui no Brasil, ele vai ter que pagar em reais. Então, simples assim, pega a moeda em dólar, a USD, União Sierra Delta, e multiplica, converte pelo câmbio do dia da emissão do bilhete. Vamos entender que esteja 3.80, por exemplo, tá? Então ele vai pegar o valor em dólar e multiplicar por esse câmbio do dia e vai ter o valor em reais ali. O problema é que quando são envolvidas outras moedas além do dólar e do real, é preciso esses câmbios pra fazer o cálculo, né? Pra fazer as conversões. E eu te explico o porquê e como é feito isso. Vou dar um exemplo aqui de um passageiro que ele quer comprar aqui no Brasil um bilhete pra um parente que tá saindo do Japão e vindo pro Brasil. Então, como é que é feito isso? Como o bilhete, como a tarifa, ela é do Japão para o Brasil, ela é publicada no sistema GDS na moeda local do Japão. E essa moeda local no Japão é o Yen. E esse Yen, o código dessa moeda é JPY. O sistema, ele pega esse JPY, o Yen, mas só que o passageiro, ele precisa pagar, ele vai pagar esse bilhete em reais. Então, como é que é feito todo esse cálculo? O sistema, ele pega esse valor dessa tarifa publicada em Yen, divide pelo IROI para obter o NUC, que é a moeda neutra. Como a gente sabe que essa moeda neutra, ela é muito próxima do dólar, quase um por um ali, muito próximo mesmo, o que a gente faz? A gente já sabe que temos o NUC agora, é só a gente converter, multiplicar pelo câmbio do dia da emissão. Então, o que acontece? Temos o NUC convertido pelo câmbio do dia da emissão, vamos ter o valor em reais ali para o passageiro pagar efetivamente aqui no Brasil. William, meu Deus do céu, vou precisar fazer curso, faculdade de matemática para trabalhar no turismo, é isso mesmo? Não, calma. Os sistemas GDS hoje em dia, eles fazem todo esse cálculo de forma muito rápida e automática. Como eu falei, o IATA, ele mensalmente carrega o IROI e diariamente ele carrega o câmbio IATA. E, claro, o sistema já vai ter ali todas as tarifas publicadas em todas as moedas. Você, efetivamente, não vai precisar fazer esses cálculos, procurar em tabela, lugar nenhum, qual que é o câmbio. Antigamente precisava, mas hoje em dia não precisa mais. O câmbio, todos esses câmbios, eles já estão carregados ali no sistema GDS. Então, você deve estar se perguntando, né? Poxa, então por que você está me explicando tudo isso, né? O porquê que eu estou te explicando tudo isso é porque num bilhete aéreo, ele aparece ali, tem um campo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda, tá? É um campo que chama construção tarifária, Fair Construction. E nesse Fair Construction, ele aparece todos os detalhes de como foi feito o cálculo da tarifa. Então, ele vai aparecer a sigla NUC, ele vai aparecer a sigla ROI, ele vai aparecer um monte de valores lá, que se você não sabe, se você não tem essa informação que eu acabei de te passar aqui agora, você vai ficar assim, meu Deus, o que que é isso? Então, imagina só se um passageiro um dia te pergunta, nossa, por que? Me explica o que que é isso aqui, como que chegou nesse valor? E aí você vai falar, ah não, foi o sistema que me deu? Não, você até pode falar, tá? Mas agora, com essas informações que eu estou te passando aqui em primeira mão, você pode explicar de forma, olha só, não, não, como é uma tarifa que você está comprando lá de fora, a gente precisa dividir pelo câmbio do IROI, que é estipulado pelo IAT, e para conseguir o valor em NUC, que aí depois é convertido pelo valor para a moeda local. Eu posso agirar, agora entendi, faz sentido. Então, esse aqui é o poder da informação, é o poder do conhecimento. Agora você tem toda uma base de tudo que o sistema pensa, de tudo que o sistema calcula para chegar até o valor final em reais, no nosso caso aqui no Brasil, e isso acontece em qualquer outra moeda no mundo inteiro, tá? Claro que os ROIs novamente vão mudar, os câmbios e IATA, lógico, vão mudar em cada país, mas a mentalidade é mesma para o mundo inteiro. Se você precisa trabalhar um dia num outro país na Europa, o cálculo, o sistema de cálculo é o mesmo. Se você precisa trabalhar nos Estados Unidos, é a mesma coisa, o cálculo é o mesmo, a base de cálculo é o mesmo. Se você conhece alguém que trabalha em companhia aérea ou em uma agência de viagem, compartilha esse vídeo. Às vezes a pessoa, ela trabalha tanto tempo, ela já está no modo automático ali, né? E ela simplesmente não sabe que isso existe. Então, compartilha com ela, quem sabe você não gera algum valor para essa pessoa também. E se alguém que você conhece, gostaria, já passou pela cabeça de, poxa, eu queria muito trabalhar no turismo, compartilha esse vídeo também, peça essa gentileza aí para que compartilhe esse tipo de conteúdo aí, para que possa atingir o maior número de pessoas possível aí, tá? Eu já escrevi um artigo sobre esse assunto, sobre câmbios e moedas, tá? Eu vou deixar o link aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, eu honro o seu tempo de estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!